O inquérito tramitou em Coronel Fabriciano e a Polícia Civil concluiu o inquérito de forma muito rápida. Ela fez todas as diligências, ouviu todas as testemunhas, foi de forma muito eficiente, muito rápida e houve essa conclusão do inquérito em que o delegado colocou a edificação correta, que é o crime de estelionato. O processo foi remetido para a Justiça, foi enviado para a Justiça de Patinga, a Vale Criminal, e lá se entendeu que haveria a possibilidade de ocorrer um crime contra o sistema financeiro. E o crime contra o sistema financeiro é um crime de competência da Justiça Federal. E assim foi enviado o processo para a Justiça Federal para a curação do crime contra o sistema financeiro. Chegando a esse processo na Justiça Federal de Patinga, ela foi remetida para a Justiça Federal lá de Belo Horizonte, que é especializada em crime contra o sistema financeiro. Chegando lá, após algumas diligências, concluíram que, na verdade, o possível delito seria de crime de estelionato. Assim foi suscitado um conflito negativo de competência e foram remetidos os autos lá para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. Chegando ao Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se que o crime que está sob análise ainda é o crime de estelionato, conforme tinha indiciado o delegado da Polícia Civil de Comunidade Fabriciana. E o processo retornou para a Justiça Comum de Patinga, para a vara criminal comum de Patinga, e essa questão foi devidamente sanada. Mas até sanar essa questão, demorou-se mais de três anos para poder chegar nesse fato. O que é uma dúvida que as pessoas têm é se o processo estaria prescrito. Não tem prescrição, o processo não está prescrito, porque a pena em abstrato dele, a pena máxima em abstrato, será uma pena de cinco anos do crime de estelionato, artigo 171, e a prescrição da pena nessa fase que se encontra o inquérito, ela se olha de forma abstrata, e o Código Penal coloca uma pena para prescrever na situação, um período de 12 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Então, analisando esse lapso de temporal, não ocorreu a prescrição, porque o processo não está longe de ter esse período de fase prescricional. Em relação às recentes postagens que ele fez, falando de todo o acontecimento, falando acerca do que aconteceu e da pretensão dele de pagar as vidas, a gente vê isso com bastante ressalvo, porque o que a gente vê dentro das investigações, e apurando todo esse procedimento, a gente vê que houve uma prática de má fé por parte dele, houve uma prática de condutas de forma a eludir essas vítimas, e o que a gente busca dentro do processo, a bem dizer, é que ele pague pela conduta que ele praticou. Nós queremos que ele pague de acordo com o que está na lei, não está buscando mais nada do que isso. O que a gente vai buscar dentro do processo é que ele arque a partir da sua culpabilidade. O que a gente vai buscar dentro do processo é que ele cumpra uma pena na medida do que está previsto na lei, nada mais do que isso. Nenhuma das vítimas ali quer que ele pague uma conduta além do que ele praticou. E a gente preza que a justiça seja efetiva nisso, porque a gente precisa reforçar o nosso direito penal, nós precisamos reforçar o nosso sistema de justiça, nós precisamos reforçar as nossas leis, fazendo com que esse indivíduo cumpra a pena da conduta que ele praticou. E a gente não pode achar isso bacana, nem bonito, achar que isso é engraçado, sendo que tem pessoas que foram lesadas, tem pessoas que foram vítimas, tem trabalhador ali que pegou acerto dele de empresa para investir. Então a gente não pode achar engraçado porque a gente não está na dor da outra pessoa. Então a gente espera que a justiça seja feita e aplicada de forma efetiva. Então a gente espera que a justiça seja feita e aplicada de forma efetiva.